Eu preciso achar um tempo. Um tempo para pensar sobre as coisas. É melhor eu ler nas entrelinhas. Caso eu precise, quando estiver mais velho. Eu preciso escalar esta montanha. Parece que o mundo está sobre os meus ombros. Através das nuvens eu vejo o amor brilhar. Ele me mantém aquecido enquanto a vida vai ficando mais fria. Na minha vida, tem havido sofrimento e dor. E eu não sei se eu posso encarar isto de novo. Não posso parar agora. Eu já fui longe demais. Para mudar esta vida solitária. Eu quero saber o que é o amor. Eu quero que você me mostre. Eu quero sentir o que é o amor. E eu sei que você pode me mostrar. Eu vou achar um tempo. Um tempo para olhar a minha volta. Não tem nenhum lugar para me esconder. Parece que o amor finalmente me encontrou. Na minha vida. Tem havido sofrimento e dor. E eu não sei se eu posso encarar isto de novo. Eu não posso parar agora. Eu já fui longe demais. Para mudar esta minha vida solitária. Eu quero saber o que é o amor. Eu quero que você me mostre. Mostre. Eu quero sentir o que é o amor. Eu sei que você pode me mostrar. Eu quero saber o que é o amor. Eu quero que você me mostre. E eu quero sentir. Eu quero sentir o que é o amor. E eu sei. E eu sei. E eu sei. E eu sei. Eu sei que você pode me mostrar. Vamos falar de amor Eu quero saber o que é o amor O amor que você sente por dentro Eu quero que você me mostre Eu estou sentindo tanto amor Eu quero sentir o que é o amor Não, você não pode esconder Eu sei que você pode me mostrar Eu quero saber o que é o amor Vamos falar sobre amor Eu quero que você me mostre Eu quero sentir isso também Eu quero sentir o que é o amor E eu sei, eu sei Eu sei que você pode me mostrar Mostre-me o que é real Sim, eu sei Eu quero saber o que é o amor Eu quero saber o que é o amor Eu quero que você me mostre Eu quero sentir o que é o amor Eu quero sentir o que é o amor